Olá, crianças! Tudo bem? Hoje nós iremos começar o capítulo 8 de Matemática. Então, vocês já peguem aí o livro, abra aí no capítulo 8 e vamos acompanhando, tá? Vamos acompanhar o conteúdo e a partir dessa aula agora terá algumas páginas de atividades que a tia irá resolver com vocês, tudo bem? No capítulo 8, nós iremos aprender e ver sobre o sistema monetário, tá? Que é o nosso dinheiro, que vocês já viram aí, mas agora nós iremos aprofundar um pouquinho mais. Quanto custa? Pra que serve o dinheiro? E aí? Pra que serve o dinheiro? Acho que vocês já sabem, né? Vocês já são grandinhos, já compram, usam a cantina aqui da escola, então já sabem um pouquinho. Mas vocês sabem como que começou aí o dinheiro? Como que surgiu? No começo, tudo era a base de troca. Quem tinha plantação de arroz, colhia bastante, trocava com outras pessoas que tinham plantação de feijão. Quem tinha muitas maçãs, trocavam com quem tinha laranja. E assim, eles iam vivendo a base de troca. Trocavam uma coisa por outra, tá? Só que começou a ter alguns problemas, tá? Tinha problemas pra carregar, né? Porque para ir trocar, eles tinham que levar muita coisa e voltavam pra casa com muita coisa também. Então começou a ficar um pouquinho difícil essas trocas. E também começou a causar um pouco de brigas. Porque não tinha valor fixo da mercadoria. Então não se sabia, não dava pra se basear pra fazer uma troca por igual, né? Então começou a ter algumas confusõezinhas, umas brigas. Até que então, alguém teve uma ideia. Vocês sabem que ideia foi essa? Vocês conseguem imaginar? Então nós sabemos que antigamente vivia-se a base de troca. Até que um dia alguém teve uma ideia de transformar metal em moedas. Isso mesmo. Assim, poderiam trocar com mais facilidade suas mercadorias. Porque eles sabiam do valor, né? Sabiam quanto que eles deveriam levar para trazer seu alimento. Ou até mesmo comprar casas, terrenos, né? Da época. Ok? Nosso dinheiro é o real. O nome é o real. E ele foi criado em 1994. Nosso dinheiro hoje em dia é o real. Porém, antes do real, já existia o dinheiro, mas tinha outros nomes. Tá bom? O nosso dinheiro, ele possui seis cédulas. Cédulas, que são aquele dinheiro em papel, né? Mais fácil falar. E nós temos as moedas, que são cinco moedas. Vamos conhecer? Aqui são as moedas. Tem a moeda de um real, de cinquenta centavos, de vinte e cinco centavos, de dez centavos e de cinquenta centavos. Tá? Sabendo o valor de cada moeda, nós conseguimos juntar para alcançar algum valor que nós queira gastar ou comprar algo. E aqui estão as cédulas. Que nós temos a de dois reais, a de cinco reais, a de dez reais, vinte reais, cinquenta reais e cem reais. Antigamente, tinha a cédula de um real, tá? Só que ela não está mais em circulação. Agora, somente essas que a tia apresentou aí para vocês, que existem e que circulam no comércio, no nosso comércio. Essa imagem que a tia apresentou para vocês, todos vocês eu acho que já viram, né? Em algum lugar, vocês sabem o que que é? Muito bem. Panfleto de um supermercado. Uma coisa tão simples, mas é algo que tem valores, né? Sempre tem os valores aí, sempre mostra os valores das mercadorias, ok? Então, é algo que de cara nós já vemos e tem lá os valores em reais. O símbolo do real é formado por dois elementos, tá? Nós temos aí o R e o S com risquinho que se chama cifrão. O R, ele representa o nome real. Então, o R representa o nome real. E o S, o cifrão, que é esse S com tracinho, é o dinheiro, ok? Então, quando vocês vê lá naquele panfleto, o R cifrão e o valor, significa R de real e o S, o cifrão de dinheiro. Tia, sempre que eu for colocar a escrita de dinheiro, eu tenho que colocar o R cifrão? Não. Você pode usar a palavra real ou reais, tá? O R cifrão ou a palavrinha real ou reais. Vamos imaginar agora que nós entramos em uma papelaria. Olha aí a imagem. Tem tesoura, caneta, lápis, borracha, variedades. E nós vimos o valor desses três que está aí na tela. A borracha, R$ 4,00. O lápis de cor, R$ 15,00. E a tesoura, R$ 7,00. Então, vamos imaginar que nós fomos a uma papelaria e olhamos o preço dessas três mercadorias. Qual dos três objetos aí é o que tem o valor mais alto, mais caro, né? Muito bem. O lápis de cor. Ele é o que tem o maior valor dos três que a tia mostrou para vocês. Então, aí nós já conseguimos ver em valores mesmo. Maior, menor, através dos números. Agora, vamos pensar um pouquinho. Vamos aí raciocinar com a tia. Só lembrando que, como esse vídeo fica gravado para vocês, tiveram alguma dúvida, volte um pouquinho o vídeo ou pause em alguma cena que vocês queiram ler ou copiar alguma coisa. Ok? Vamos lá. Eu fui à papelaria, vi o preço e eu quero comprar. Então, eu quero comprar a borracha, mais o lápis de cor, mais a tesoura. Só que para comprar essas três coisinhas que eu quero, eu tenho apenas R$ 30,00. Será que eu consigo comprar com o meu dinheiro essas três coisas? O que eu preciso fazer para saber? Eu preciso somar o valor das três coisas. Então, a tia colocou aí no cantinho, tá? Aqui, os valores, só para lembrar. E a tia colocou aí os valores R$ 15,00, R$ 7,00 e R$ 4,00. E eu vou somar para ver se o meu dinheiro, o dinheiro que eu tenho, dá para comprar. Eu começo sempre da onde? Unidade. Cinco mais sete mais quatro, igual a R$ 16,00. Coloco seis embaixo e um, que é a minha dezena, eu subo. Um mais um, R$ 26,00. Então, essas três mercadorias, se eu for comprar, dá R$ 26,00. E eu tenho 30. Eu consigo comprar? Pensem um pouco. Consigo? Sim, eu consigo comprar. Muito bem. Vamos praticar um pouquinho? Agora que nós já vimos aí o assunto, aprendemos como que era antigamente, né? Que não tinha dinheiro, como que veio o dinheiro. Vamos praticar? A tia colocou aí uma atividade, que nós iremos fazer contas de subtração, contas de adição, interpretar, tá? Para a gente praticar um pouquinho para depois ir para atividades. Nessa aula, a tia irá resolver com vocês algumas páginas de matemática, tá bom? Então, Tiago foi à loja de brinquedo, comprou um carrinho e pagou com uma nota de R$ 20,00. Então, ele pagou com uma nota de R$ 20,00. Está aí mostrando. Observe os valores dos brinquedos e depois responda as questões abaixo. Nós temos o peão, R$ 15,00. O dardo, R$ 12,00. A bola, R$ 8,00. Carrinho, R$ 13,00. Vamos para a primeira pergunta. Tiago recebeu troco? Então, é o seguinte. Ele tem R$ 20,00 e ele quer comprar o carrinho, que custa R$ 13,00. Ele consegue comprar? Sobra troco? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o que eu tenho, né? O que eu tinha aí, R$ 20,00, e tirar o carrinho. Então, R$ 20,00 menos R$ 13,00. Começando pela unidade. Zero. Dá para tirar três? Se eu tenho zero, dá para tirar três? Não. O que eu faço, então? Eu pego um com o meu vizinho. Meu vizinho da frente, a minha dezena. Então, eu vou pegar um com ele. Ele tem dois. Me dá um. E ele fica com um. Por quê? Ele me deu um, eu fiquei com dez. Ele tinha dois, me deu um, ficou com um. Ok? Me emprestou um, fiquei com dez. Dez menos três, sete. Um, que ele ficou com um. Um menos um, zero. Tia, é complicado. Esse comecinho que vocês estão começando a ver, esse tipo de subtração, aprendendo, vai ser complicado. Mas praticando, vocês sabem que vocês conseguem, tá? Então, vinte menos treze é igual a sete. Tá bom? Tiago recebeu troco? Tiago recebeu troco? Sim. De quanto foi o troco dele? O troco foi sete reais. Observem que a tia não colocou o R cifrão, mas a tia colocou a palavrinha reais. Ok? Pergunta C. Se o Tiago tivesse escolhido o dado e a bola, daria para ele pagar? Então, primeiro eu tenho que saber o quê? A bola e o dado, juntos. Quanto que é? É a primeira coisa que eu preciso saber. Então, vamos lá. Coloquei aí o valor do dado, o valorzinho da bola, e agora eu vou somar. Dois mais oito é igual a dez, né? O zero eu deixo embaixo e o um eu coloco em cima da minha dezena. Um mais um, dois, que dá vinte. Ok? Então, o dado mais a bola dá vinte e ele tinha vinte reais. Ele consegue comprar? Consegue. Sobraria troco? Não. Porque vinte e a compra dele deu vinte, não daria troco nenhum, tá? Qual brinquedo o Tiago poderia comprar para ter cinco reais de troco? Agora nós vamos ter que pensar bastante. Vamos lá. Nós temos aí quatro brinquedos. O peão, o dado, a bola e o carrinho. Cada um tem o seu valor. Ele tem vinte reais. Qual brinquedo ele poderia comprar e sobrar cinco reais? Vocês podem usar os dedinhos, podem usar risquinhos, tá? Deixem sempre aí um lápis, uma folha do lado que vocês podem usar para fazer as continhas, escrever, anotar. Ok? Então, vamos lá. O carrinho é treze. Para vinte reais que ele tem, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. A diferença é de sete reais. Então, não é o carrinho. A bola. Bola para vinte, nossa, a gente já sabe, né? Oito para vinte, oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesse. Já passou. Então, também não é a bola. O dado. O dado custa doze reais. Doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Também já passou. Porque ele quer saber a diferença de cinco reais, tá? Ele quer um troco de cinco reais. O peão é quinze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Achamos qual brinquedo ele poderia comprar. Então, é o peão. Vocês perceberam? Uma única atividade que tem aí de A a E, nós fizemos continhas de subtração, continhas de adição e tivemos que fazer uma interpretação da imagem e da situação do problema. Deu pra aprender um pouquinho aí? Falamos aí um pouquinho de dinheiro? A continha de subtração, como a tia falou, vocês estão começando agora de emprestar, né? Como se diz, pegar do meu amiguinho, depois tirar. Vão com calma. Não precisam ficar nervosos. É a primeira vez que estão aprendendo, que estão vendo. Vamos praticar, praticar mais, praticando. e vocês vão conseguir, sim. Agora, vocês já estão com o livro aí em mãos. Vocês irão abrir lá na página cinquenta e oito, que nós iremos realizar as atividades da página cinquenta e oito e cinquenta e nove. Ok? Página cinquenta e oito. Vamos começar? Vamos lá? Na questão A, tá, sim. A família de Vinícius visitou a parte baixa do parque. Observe as cédulas que eles usaram para pagar quatro ingressos. Calcule quanto eles gastaram. Registre seus cálculos. Tia, tem várias notas aí. Será que eu consigo juntar mentalmente e fazer a soma? Algumas crianças, sim, já conseguem. Mas, ele está pedindo para registrar os cálculos. Então, nós iremos registrar. Primeiro, vamos pegar aí todas as notas iguais. E somá-las. Então, todas as notas de vinte. Tem duas. A tia colocou aí. Vinte mais vinte, quarenta. Nós temos três notas de dez. Então, dez mais dez mais dez, igual a trinta. E nós temos três notas de dois. Dois mais dois mais dois, igual a seis. Pronto. Primeira coisa, pegamos as notas iguais e somamos. Depois, nós vamos pegar as dezenas exatas, que vocês já viram aí, né? Já aprendemos em alguns capítulos anteriores. Quarenta mais trinta, que são dezenas exatas. Quarenta. Cinquenta, sessenta, setenta. Depois, eu pego a minha dezena exata e somo com a minha unidade. Setenta mais seis, setenta e seis. O que nós não podemos esquecer diante de uma situação problema? A resposta. A família de Vinícius gastou setenta e seis reais. Ok? Então, somei todas as notas. Fiz uma conta diferente? Tia, seria melhor se eu fizesse vinte, mais vinte, quarenta e fosse somando na cabeça. Ok. Se vocês conseguem fazer de um jeitinho diferente do jeito que a tia fez o cálculo, registrem da forma que vocês fizerem. Ok? Se vocês fizerem de um jeitinho diferente, faça do jeito que vocês fizeram aí. Anote no livro do jeito que vocês fizeram. Ok? Sabendo que a resposta é setenta e seis. Mas vocês podem chegar no resultado com um cálculo diferente. Vamos agora para a página cinquenta e nove. Qual é a menor quantidade de cédulas que Vinícius poderia usar para pagar este valor sem receber troco? Desenhas no espaço abaixo. Então, aqui nós vamos desenhar cédulas. Lembrando que foi gasto setenta e seis reais. Em vez de colocar várias cédulas igual está aqui, nessa outra questão nós temos que colocar o menor número de cédula, a menor quantidade de cédulas possíveis. Qual é a maior cédula que existe? A de cem reais? Eu posso desenhar de cem reais? Não. Porque o valor é setenta e seis. Cem passou. Então, não pode ser ela. Qual é a outra? Cinquenta. Cinquenta passa de setenta e seis? Não. Então, eu posso colocar ela. Primeira nota, cinquenta reais. Para setenta e seis, ainda falta. Qual é a próxima? Vinte. Cinquenta mais vinte, cinquenta, sessenta, setenta. Dá para colocar? Então, vou colocar uma nota de cinquenta, uma nota de vinte. Ok. Tia, nós já temos setenta. Então, agora nós precisamos de seis. Eu posso colocar uma nota de cinco, né? Uma cédula de cinco e uma moeda de um real para formar seis? Não. Por que não? Porque no meu enunciado está pedindo cédulas. Então, eu não posso colocar moedas. Ok? Então, qual é a cédula que eu vou usar? A de dois, a menor. Porém, eu irei colocar três cédulas de dois reais para formar seis. Agora, somando. Cinquenta mais vinte, setenta. Mais seis, setenta e seis. Nessa questão, lembra que vocês têm que desenhar. Então, se vocês quiserem apertar pause, olhar bem a cédula que a tia colocou aí na imagem, fazer o desenho, colocar os números, podem fazer. Ok? Continuando aí na página cinquenta e nove, vamos para a outra questão. Na lanchonete do parque, a família gastou vinte reais com os sucos, oitenta com os sanduíches e trinta e dois com a sobremesa. Calcule quanto foi gasto com a refeição. Registre seus cálculos. Então, nessa questão, ele quer saber o total, quanto ele gastou ao todo. Então, eu tenho que pegar todos os valores e somar. Eu vou juntar, usar a adição, tá? Vamos lá? Então, primeiro eu coloco os valores, um embaixo do outro. Lembrando que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E começo sempre a somar pela unidade. Zero mais zero, zero. Zero mais dois, dois. Dezenas agora. Dois mais oito. Fizeram aí a continha? Dez. Dez mais três. E aí? Tia, estou confuso, perdi a conta. O que eu posso fazer? Olha aí que legal. A tia colocou do ladinho os risquinhos. Vocês podem usar esse método. Dois risquinhos mais oito risquinhos mais três risquinhos. E depois eu vou somando, tá? Dessa forma, vocês não se perdem aí na hora de calcular. Então, dois mais oito mais três, igual a treze. Qual foi o valor total? Cento e trinta e dois. Ok? Não podemos esquecer a resposta. A família gastou cento e trinta e dois reais. Tia, se eu esquecer a palavrinha reais, está certo? Não. Tem que colocar ou a palavrinha reais, igual a tia colocou aí na resposta, ou o R cifrão, igual está na pergunta. Observem que na pergunta, o livro usou o R cifrão, tá? E na resposta, a tia colocou reais. Pode ser usado qualquer uma das duas formas. Porém, tem que colocar. Quando se fala de dinheiro, tem que colocar. Ok? Na página cinquenta e nove, tem mais uma questão, que está assim. A família pagou sua conta com uma nota de cem reais, três notas de dez reais e uma nota de cinco reais. Quanto ela recebeu de troco? Registre como você pensou para encontrar a resposta. Então, vamos lá. Aí, está falando quais são as notas que ela pagou a conta, né? Lembrando que a conta, ó, tia, volto aqui para vocês, foi de cento e trinta e dois. Então, o gasto foi de cento e trinta e dois. Porém, nós sabemos quanto ela gastou. Nós não sabemos quanto que ela tem ao todo para pagar essa quantidade. Então, primeiro nós temos que somar o dinheiro dela, para depois subtrair o que ela gastou. Então, vamos lá. Primeiro, cem. Depois, eu vou colocar três dez, porque foi três notas de dez. E uma nota de cinco. Então, cem mais dez, mais dez, mais dez, mais cinco. Cento e dez, cento e vinte, cento e trinta, cento e trinta e cinco. Então, ela tem, né, a família tem para pagar a conta, cento e trinta e cinco reais. Então, vou pegar o total que ela tem e vou tirar o que foi gasto, para saber quanto tem de troco. Ok? Cinco, começando sempre pela unidade. Observando que essa continha tem unidade dezena e centena. Tá? Começo sempre da unidade. Cinco menos dois. Podem fazer nos dedinhos, risquinhos, bolinha. Tá? Cinco menos dois, três. Três menos três. Eu tenho três balinhas. Eu chupo as três balinhas, eu fico com zero. Um menos um, zero. Não posso esquecer da minha resposta. Então, a família recebeu três reais de troco. Ok? Então, nessa continha, nós usamos a soma e a adição. Ou, desculpa, a adição e a subtração. Tá? Nós somamos e nós tiramos. Ok? Primeiro somamos para saber quanto ela tinha de dinheiro. Depois tiramos o que ela gastou para saber qual seria o troco. Tudo bem? Então, aí, neste capítulo, nesse comecinho do capítulo oito, nós aprendemos sobre o sistema monetário, sobre o dinheiro. Fizemos algumas páginas já, né? A tia já fez com vocês. Tia, não entendi. Volta o vídeo, assista novamente. Tia, nas atividades, eu posso apertar pause para poder entender, para copiar, fazer no meu livro? Deve. Ok? Aperta pause e faça com a tia. A partir de agora, como a tia falou, sempre vai ser dessa forma. Sempre vai ter algumas páginas do livro que nós iremos fazer juntos aqui nessa aula gravada. Agora, finalizando a aula, vocês podem fazer a página 60 até a 62. Ok? Que vai ser como se fosse atividade para casa, onde nós iremos corrigir e tirar as dúvidas no nosso encontro do MIT, à tarde. Tchau, tchau. Beijo a todos. Beijo a todos.